Salve rapaziada, seja bem vindos a mais um vídeo de loja, gente eu não consegui atualizar com vocês no exato momento aqui, travou meu computador, mas tamo ai, veio aqui pra loja, pacotão aranha do aranha verso, voltando ai com duas skins, pacotão por 1600 aqui, tem essa versão mais caninha aqui né rapaziada, essa aqui é da hora pro pvp, e tem essa daqui mais parruda, são dois aranha ai, esse aqui de 2099 e o aranha milis morales, tá na loja aqui também, o pacotão com a picareta e esse gesto aqui, cara, olha, o gesto animado, bem da hora, 1000 V-Bucks, só que é um pouco carinho né, aqui nós temos a picareta dupla por 500 V-Bucks, tem aqui na loja, Veno voltando com o gesto embutido por 2000 V-Bucks, o Veno é bem bravo, aqui nós temos também o aranha zero, mais um miranha ai na loja, cara, tá cheio de miranha, a Mary Jane ai também voltando por 1500 com a picareta, essa é a picareta e essa é a mochila, ok, provavelmente ela tira ali a picareta ali das costas, bem da hora, tem o duende verde, que é o vilão ai né, do miranha, um dos vilões mais conhecidos, tem um gesto ai da bombinha, parece, ele tem essa temática Halloween né, ele é muito top cara, olha essa tela de carregamento aqui da hora também, a picareta por 800 V-Bucks, ele tá saindo aqui por 1500, tá ai na loja, as Adelto 800 e o gesto dele bem barato por 200 V-Bucks, tem aqui também o pacotão Dead Pool da Marvel, que é Corvo Pool e a Abraço Pool, voltando ai, que tá sem um desconto pra mim, que eu já tenho um pacotão, a skin do Corvo aí por 1500, a Corvo Pool também por 1500, tem esse pacotão aqui que eu acho bem top, que tem esse Azadelta, e olha que esse Azadelta separado ai, ele é bem caro, a motinha, tem esse gesto aqui também, esse aqui eu não curti muito, mas tem essa picareta dupla aqui mais ou menos, mas ó, a motinha que você pode tá comprando separada por 500, e o Azadelta ai, ele é um pouco caro né rapaziada, 1500 no Azadelta, mas tá ai, veio Faísca, olha isso, Faísca tá na loja rapaziada, então já sabe, se for comprar alguma coisa, usar a tag aí Faísca, vai fortalecer demais o canal, é isso ai, ó, se você puder compartilhar ai, o amigo de vocês, que joga fortnite, que as vezes ai, é, não tem horário, as vezes não tá jogando no horário ai, da atualização, manda o vídeo pra eles ai, pra tá atualizando, pra eles tá atualizando ai, junto com a gente, tá ai, bem da hora que esse, esse pacotão aqui é de quem? Do Clix, ok? Não sei se é novo, aqui temos gesto novo, toma essa, por 200 V-Bucks, é, é, básico, bem básico, mas é da hora, tá, pelo menos é, coisa nova ai na loja, sempre bom, Princesa Penelo Peixe, com esses dois estilos ai, 1800 do pacotão, ela separada por 1200, tem a picareta dela por 800, envelopamento, e o gesto ai, gesto novo, tá baratinho né, pelo menos é barato, pacotão peixoto, cara, eu não sei se esses, se esses itens aqui, ó, tava na loja já, tá rapaziada, pronto, eu não consegui atualizar a loja com vocês, tava trabalhando até mais tarde, pacotão aqui, ó, espinho de equipe com a skin Confronto, e a fanática ai na loja, aqui nós temos, na loja de área renda festeira, por 800, aqui também nós temos Pega Onda por 1200, e a picareta estradareta, por 500 V-Bucks, envelopamento de chama flamejante por 500, e ofuscante, um skin extremamente old ai, da temporada 2, por 1200 V-Bucks na loja, e não pode faltar o gesto de 200, uhul, é isso ai, ó, essa skin aqui que veio ontem, nossa, bem brabo, eu achei da hora essa skin, a minha opinião, e tá barato, 1200 cara, é preço de skin o que? Épica? Tá da hora, Épica não, é, deixa eu ver essa azulzinha aqui, do Peixoto, rara, é preço de skin rara, tá da hora rapaz, ó, muita coisa curtindo essas skins aqui, eu sei que já tava na loja, em destaque aqui nós temos, uh, os itens da Marvel aqui, né, bem da hora, mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários, eu vou tá tentando responder, muito obrigado o apoio, o carinho de cada um de vocês ai, falo, valeu, e fui!